Olá, aqui é o Márcio. Estou aqui para divulgar o meu novo curso online gratuito e atualizado de Angular 2 e 4. Lancei esse curso na Udemy algumas semanas atrás. Estou tendo um retorno muito positivo sobre ele. Portanto, como sempre foi o propósito do meu canal em trazer até você conhecimentos atualizados sobre novas tecnologias, decidi dar a opção de todos os meus seguidores terem acesso ao conteúdo do curso gratuitamente. Neste curso, você terá a oportunidade de aprender sobre o Angular 2 e 4 de modo prático, criando 7 projetos. Caso você deseje ter um certificado de conclusão ou suportar essa iniciativa e outras que estão por vir, você deverá adquirir o curso diretamente na Udemy. Porém, se você quiser apenas adquirir os conhecimentos em Angular 2 e 4, ou mesmo validar o que será ensinado no curso, você será muito bem-vindo. Afinal, o mais importante mesmo é fortalecer a comunidade brasileira de desenvolvedores. Este curso será disponibilizado em um outro canal meu. Portanto, para ter acesso ao conteúdo, acesse o link na descrição do vídeo. E se inscreva no meu novo canal para saber sobre atualizações de conteúdo. Na descrição do vídeo, você também encontrará os links de acesso do curso no meu blog oficial. Assim como o link do curso na Udemy com desconto exclusivo de 30%. Gostaria de pedir que você compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas para que o máximo de pessoas tenham acesso e se beneficiem desse conteúdo. Boa sorte, bons estudos e nos vemos no curso!